Ministro de Defesa Filomeno Peixão, Atoli Hira Cneja, foi na Sormalo o Presidente da República, Francisco Guterres Luolo, segunda semana. Filomeno Peixão, na pela 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 veterana Sira Neuanhoto, ato preparado, lhe o parte físico, onde concorre, bavaga, recrutamento, membro, valentino, Força Defesa Timor-Leste e atina. Filomeno Peixão, Legislação, Atleta Leste e Atleta Leste e atin A gente tem que ir à saúde, não aproveita o apelo de baixo, o veterano não se não é roto, mantém o físico, o espírito do dia, evita vícios, tabaco, porque a gente prova a gente toda, a gente vai pôr a água, a gente vai pôr a água, e a gente vai pôr a água, é um bocado complicado a pressão e a avaliação. A relação ao recrutamento foi membro FFDTL, o almano se luta nem Lucas de Aroso, o Código Saburay, e o lucro da Moça da Libertação Timor-Leste e a área de Taroman, posto Fatolulic, município Cova Lima, Rosito Simenez da Cruz, exige o direcômento a Nian para ser o estado maior FFDTL, mais o general Leranan Timor, no Nian Belepaça, e o recrutamento membro Força de Defesa Timor-Leste Batinangné. A Rádio Cova da Roma, Rosito de Aroso, o lucro da Moça da Libertação Rádio Benidane, mas depois de o cunhão, o lucro da Moça da Libertação Rádio Benidane, o lucro da Moça da Libertação Rádio Benidane, o resultado no direito, a Nian Belepaça é uma veterano Ida. como se diz o no direito de história, 축بhead telesão loj chanelibre dos owed limão, comecei nascendo a mut outsiders da rib offline, o pé de Vine, o RVPN foi fantástico comandante o RVPN foi o comandante comandante managing doón do manco. o RYN falei- FOANDό de Inemigo para ver, Durante o encontro, o ministro de Defesa informou-se ao seu estado com a preparação do governo União e implementou a Lei de Serviço Militar Obrigatório no Presidente da República promulga o ONU. Filho minuto, pessoal, até que o governo se prepara uma infraestrutura no logístico antes do recrutamento baseado da unira para cumprir o serviço militar obrigatório. Octaviano Gomes, Tito Livio, ZMN